Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo no canal SuperTux da EbaLinux. Para você que nos assiste pela primeira vez, seja bem-vindo. Para você que nos acompanha de algum tempo, saudações. Neste vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês como instalar e configurar o firewall port sentry. Para quem não sabe, o Linux já vem com o firewall pré-instalado, por padrão, que é o IPTables. Sendo que o IPTables, para que você configure, é preciso um conhecimento um pouco mais avançado. Mas existem outras maneiras de você configurar este firewall. Eu vou mostrar para você que uma delas é através do port sentry. Por meio de um arquivo de configuração simples, onde você só vai ter que descomentar algumas linhas. Mas, eu vou mostrar para vocês como se faz. Você consegue configurar um firewall muito eficiente no seu Debian, que vai manter seu sistema muito seguro. Mais seguro do que já é, certo? Bom, primeiramente nós vamos instalar na nossa máquina virtual o nosso firewall. O nosso port sentry. Para quem não sabe, port sentry. Se escreve assim, port sentry, com o Y no final. Espero que dê para vocês enxergarem aí, que eu vou ter a caixa bem alta. Nós vamos aqui no gerenciador de pacotes da nossa máquina virtual. A tela está um pouco pequena, mas espero que dê para vocês visualizarem bem. Vamos abrir o nosso gerenciador de pacotes. Digitar a nossa senha de administrador. O sistema está um pouco lento, porque ele está com uma sobrecarga. O que é isso aqui? Isso aqui é só uma notificação. Então, nós vamos digitar aqui para buscar o port sentry. Está aqui o port sentry. Eu vou selecionar para instalar. Aplicar. Então, vai ser instalado. Ele informa o endereço do arquivo de configuração. Que é isso aqui. Aqui tem uma notificação. Configurando o port sentry. Note que, por padrão, o port sentry não realiza nenhuma ação contra potenciais ataques. Ele apenas registra as mensagens em... Barra var barra log barra syslog. Para mudar isso, edite o arquivo barra etc barra port sentry barra port sentry.conf. Então, nós vamos anotar esse endereço aqui. Ok? Vou selecionar aqui. Vamos copiar esse endereço aqui. Vamos botar lá no nosso bloco. Posteriormente. Opa! Não copiou. Vamos voltar lá. Para, posteriormente, nós editarmos esse arquivo. Ok? Vamos anotar manualmente. Minha chat está muito pequena. Então, é barra etc barra port sentry barra port sentry barra port sentry.conf. Ok? Esse é o nosso arquivo de configuração do port sentry. Está certinho, né? Então, depois que nós instalávamos de novo, nós vamos acessar esse arquivo. Vamos continuar aqui na instalação. Que firewall instalado. Ok? O que nós vamos fazer? Vamos abrir o nosso terminal. Vamos usar o comando nano para editar o arquivo. Então, como se escreve? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Não tem esse arquivo aqui. Nós vamos digitar nano espaço. Vamos colar esse arquivo lá. Opa! Vamos colar esse arquivo lá. Dá o espaço. Vamos digitar esse comando aqui. Nano e o endereço do arquivo de configuração. Ok? Então, nano barra etc barra port sentry barra port sentry barra port sentry ponto conf. Ok? Deixa eu ver se eu digitei correto. Certo. Nós vamos entrar aqui no arquivo de configuração. Certo? Eu tenho aqui uma cópia do arquivo de configuração já. Pronto, tá? E aqui está em destaque as linhas que nós vamos descomentar para que possamos fazer com que o firewall funcione da maneira que a gente queira, tá? Então, vamos lá? Nós vamos só acompanhar esse arquivo. Então, primeiramente, as primeiras linhas são as linhas das portas que você quer que o port sentry monitore. Na verdade, essas portas aqui são falsas. Na verdade, suas portas não estão todas fechadas. Mas ele vai expor essas portas para poder atrair o intruso. Certo? Então, ao tentar conectar em uma das portas ou utilizar um farejador de rede para farejar seu sistema, ele vai ser bloqueado. E ao mesmo tempo que for bloqueado, o IP dele vai ser colocado em uma lista negra. E da próxima vez que ele tentar invadir ou farejar suas portas novamente, ele vai receber uma mensagem informando que todos os serviços estão ocupados ou algo parecido, tá? Algo que negue a tentativa de conexão dele, certo? Porque o IP dele já vai estar na lista negra, tá? Em DNI, na verdade. Então, o que nós vamos fazer? Aí, tá aqui o arquivo. Nós vamos rolar... Aqui é o início do arquivo, como está aqui. Como está lá na máquina virtual. Nós vamos rolar. Você vai ver aqui umas linhas. TCP ports, UDP ports. E umas portas, números das portas. Nós temos aqui três grupos de linha. Tá? Três de TCP, três de UDP. Então, nós temos essa primeira, temos a do meio e temos uma outra aqui embaixo, ok? Como está aqui no arquivo de configuração. Nós temos a primeira linha. Vou botar aqui em tela cheia. O problema é que em tela cheia não vai dar para mim abrir esse arquivo aqui. Mas vamos lá. Espero que dê para vocês visualizarem. Tem aqui a primeira linha, a segunda linha, terceira linha. Para o nosso arquivo, o que nos interessa é a segunda linha, tá? A segunda grupo de portas, TCP, UDP. Ela já vem por padrão desmarcada. Então, você vai manter essa configuração. Nesse caso aí, nós não vamos precisar mexer em nada. Então, nós vamos manter essa aqui desmarcada. Vamos rolar um pouco mais. Temos aqui, advanced portes TCP, 1024. E advanced portes UDP, 1024. Então, vamos rolando aqui o nosso arquivo. Você vai ter que usar as setas, tá? Porque não dá para usar a roda do mouse. Então, já vem desmarcado. Vamos manter, ok? Avançando um pouco mais, nós temos aqui, aqui, ó. Rolando um pouco mais, nós temos aqui logo abaixo. Advanced Exclude, TCP, porta 113, porta 139. Já vem por padrão também, tá? Descomentado. Tá aqui, ó. Certo? As portas são idênticas, ó. 113, 139. 113, 139. 520, 138, 137, 167. Então, 520, 138, 137, 167. Correto. Então, rolando um pouco mais, nós temos o host, resolve host. Então, aqui nós vamos fazer uma alteração, tá? Temos aqui a pasta do ignore. Ignore arquivo, cadê? Aqui, ó. Isso aqui são os arquivos para onde vão ser salvos. Vão ser salvos os logs, ok? Então, você tem ignore file. O history file, que registra todo o histórico de tentativa de invasão. E o blockade file, ou file, tá? Onde estão armazenados os IPs bloqueados, ok? É, os deles tentaram invadir e foram bloqueados. Aqui, logo abaixo, você tem aqui, ó. Resolve host igual a zero. Então, aqui nós vamos fazer uma alteração, tá? Então, você tem arquivos de ignore file, history file e blockade file. Certo? Aqui, você tem o resolve host. No arquivo padrão, ele vem como zero. Nós vamos acrescentar um aqui, entre as aspas duplas, ok? Então, eu vou alterar aqui, manter as aspas duplas, digitar um, ok? Descendo um pouco mais, Vamos encontrar aqui, bloc udp, bloc tcp. Então, vamos lá no nosso arquivo. Vamos descer um pouco. Aqui, ó. Bloc udp, bloc tcp. No padrão, ele está como zero. Nós vamos mudar para um também, ó. Como está aqui, ó. Ok? Vou acrescentar o valor um ali. No padrão, ele vem como zero. Bloco udp, bloc tcp. Nós vamos aqui com a setinha. Direcionamos lá onde nós queremos. Apagamos o zero, acrescentamos um. Mesma coisa eu vou fazer embaixo. Ok? Bloco udp, bloc tcp igual a um, entre aspas duplas, ok, gente? Vamos manter as aspas. Descendo um pouco mais, Nós vamos ver aqui, ó. Queue hold, ok? Nós vamos descomentar essa linha. Descomentar, gente, é só tirar o hashtag. Ok? Você tira o hashtag, você ativa esse comando. Os comandos que estão aqui comentados com hashtag, com hashtag, eles não estão ativos. Então, estão ativos quando a gente descomenta, apaga o hashtag, ok? Então, vamos descomentar aqui, ó. Generic. Vamos, é, essa terceira linha aqui, ó. Ok? Vamos lá no nosso arquivo de configuração. Temos aqui, ó. É, dropping hold, na, na, na parte de dropping hold, ó. Dropping hold, ok? Vamos descer, tem um texto explicando pra que serve, ok? Nós vamos descomentar aqui a terceira linha. Terceira linha depois do texto, ok? Então, vamos lá no nosso arquivo de configuração. Você tem aqui o dropping hold. Então, você tem aqui o texto explicando. Você tem aqui generic, que é a primeira linha. Aí tem o comando, está comentado. Tem generic Linux, que é a segunda linha. E tem o newware. Newware versions of Linux support. É, de reject flag now. Então, nós vamos descomentar isso aqui. Já vem descomentado e só manter. Ótimo, mais fácil. É muito fácil configurar. Ele já vem pré-configurado. Mas, quando você, é, coloque ele da maneira que você quer, você tem que fazer uma edição, ok? Do contrário, ele só vai bloquear as tentativas. Então, nós queremos que ele bloqueie e coloque esse IP do invasor na lista negra, em DNI, ok? Toda vez que ele tentar, ele vai ser rejeitado automaticamente. Ele nem vai conseguir escanear nada ou conectar no seu sistema, ok? Então, já está descomentado. É só manter. Já vem por padrão. Rolando um pouco mais. Você tem aqui, ó. Uma outra configuração, que é o Q-Rot. Ok? Nós vamos aqui usar, como o nosso firewall, o IPTables, que é o do Linux padrão. Nós vamos pegar a linha do IPTables, support for Linux. With limit and log support. Entendeu? Nós vamos descomentar essa linha aqui, se já não estiver descomentado, ok? Então, rolando um pouco mais. Você tem ainda a lista aqui do Q-Rot. Agora sim. Você tem aqui, ó. Você tem IPChance, IPTables. Nós vamos comentar essa linha do IPTables. Então, você tem vários isso aqui, ó. Depois do que o Rots tem? É using a packet filter. Então, aqui é uma espécie de filtro, né? Então, você vai descomentar a linha do IPTables, support for Linux. Ok? Então, ó. No caso aqui, depois do Q-Rot, você tem aqui o using a packet filter. Então, você tem o Q-Rot, IP, IPF, WADM. Tem o IPF, WADM, support for Linux. Support for Linux. No login. No login of denied packets. Você tem o IPChain, for Linux. Nós vamos usar o IPTables. Esse aqui, ó. Support for Linux. Ele está comentado, por padrão. Então, nós vamos descomentar. É só apagar o hashtag. Está ativada a linha, ok? Rolando um pouco mais. Você vai passar aqui. Você vai procurar aqui a parte ScanTriggerValue. ScanTriggerValue. Nessa parte aqui tem ScanTrigger igual a zero. Então, nós vamos manter essa configuração. Vamos ver se está desmarcado ou descomentado. Ó, TCPWrapper. Então, nós vamos passar desse. Só um momento. Acho que nós pulamos aqui. TCPWrapper. Vamos descomentar essa linha também do Killhost. Tá? Já vem ali descomentado. Ele vai colocar em Danny. Já está descomentado. Então, nós vamos lá no Scan. ScanTrigger. Ou Trigger. Vamos jogar aqui e passar do texto. Vamos colocar o valor aqui. Vamos ver como está no arquivo de configuração. Está como zero. Mantemos. Está como zero. Depois tem o banner. Esse banner aqui. Você pode descomentar para deixar o banner. Ou você não colocar mensagem nenhuma. O banner é quando o invasor tentar conectar na sua máquina. Ele vai receber esta mensagem. Ok? É só descomentar ela aqui. Então, descomentamos. E vamos salvar esse arquivo. Para salvar esse arquivo. É Ctrl O. Enter. Para sair, Ctrl X. Ok? Saímos do arquivo. Está configurado o nosso firewall. Certo? Nós vamos aqui pegar aqui o monitor do sistema. Aqui o monitor do sistema. Tá. No monitor do sistema. Vamos saber se o firewall já está ativo. Vamos estar aqui. Ok? Para que essas configurações sejam validadas. Nós vamos reiniciar a máquina. E pronto. O seu firewall já está funcionando. Já está bloqueando toda a tentativa de invasão na sua máquina. Ok? Bom, gente. Por hoje é só. Fico aqui com este vídeo. Espero ter ajudado você a compreender como instalar e configurar um bom firewall no seu Debian. Ok? E você que não se inscreveu no canal, se você gostou deste vídeo, se este vídeo te ajudou. E você acha que valeu a pena, se inscreva no canal. Não esqueça de marcar o sino para que você receba as notificações de novos vídeos, novas publicações. Para que você nos acompanhe. E dê o seu like no vídeo, caso você tenha gostado, caso tenha te ajudado. E eu fico por aqui com este vídeo. E até a próxima. Ok? Até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos. E até. Tchau, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.